A Igreja de Mato Grêmio 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 O Max pessoal sabe o que só pode ficar tirado Sinceramente eu não vou me roubar assim Desculpa muito com essa igreja Puta que pariu ver Puta que pariu. Puta, jogo justo do caralho, mano. Não sei, tá tudo. Ai, que tédio. O que eu tô fazendo na minha vida? Todos os dias as mesmas coisas, a mesma rotina. Fico a maior parte do meu tempo jogando no meu quarto. Às vezes, quando olho para a janela, pensei em sair e fazer algo a mais. Porém, com quem? Eu não tenho ninguém. O que é que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal É... O dia hoje foi cansativo como sempre Mas conversar com ela Deixou tudo leve Foi... Revigorante Alô... Alô... Nossa... É... É... Alô... E aí... Você tem algum sonho? Não... Você não pensa em fazer... Alô... Alô... Dessa... Você tem algum sonho? É... 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 Até mesmo... É... 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 Então eu tenho que dizer o mesmo. Eu estou apaixonado por você. Tu me faz me sentir... Eu. Você, Ruth, não me faz sair do meu mundo. Muito menos me exclui por viver nele. Pelo muito contrário disso. Você entra nele junto comigo. E isso me faz voar. Ruth, você quer sair comigo? Esse que você acabou de falar é meio doido. A gente já conversou há um bom tempo. Nem sei onde você mora. Eu moro na capital de São Paulo. Eu também moro em São Paulo. Nossa, é sério? Mano, então a gente pode sair qualquer dia desses. A gente pode sair na sexta agora. Está tudo certo para você? Nossa, claro. Com certeza. Eu super topo. Será que esse é o lugar certo que eu deveria estar? André? Uau. Realmente, é ela. É mais linda do que eu imaginava. Oi, Ruth. Oi, Ruth. Tudo bem? Tudo. E você? Bom, você é mais bonita do que eu imaginava. Ah, obrigada. Você me deixou sem jeito. Essa realmente é a Ruth. Com seus cabelos arco-íris. Suas tatuagens rebeldes. Seu gentil doce, meigo. É, realmente é ela. Caralho, você realmente é real. E você também. Descobri que não tem como eu saber se eu estou no lugar certo ou não. Mas acho que o importante é ter uma boa companhia. E é, eu estou bem acompanhado. Ela é a mulher com o que eu quero estar. E é, eu estou bem acompanhado. E é, eu estou bem acompanhado.